Olá queridos, a paz do Senhor, um abraço grande. Obrigado pela sua honrosa audiência. Você que está aí ligado comigo mais uma vez, interanauta, amigo, ovelha minha querida, obrigado de coração, que Deus te abençoe poderosamente nessa noite maravilhosa do dia 7 de maio de 2024. Obrigado de coração pela sua curtida, pelo seu like, pela sua inscrição nesse canal. É uma honra poder estar com você. Nosso objetivo nesse canal é de levar a palavra de Deus através da oração aos corações necessitados. Aqui não falamos de placas de igreja. O objetivo é unir a minha fé com a sua fé para abençoar a sua vida. Amém? Eu quero compartilhar com você um versículo que está em Salmos 97, verso 10. Odeie o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Glória a Deus! A palavra de Deus nos direciona a odiar o mal. Por que uma palavra tão forte dessa é pronunciada? Ou seja, Deus não aceita a prática do mal. Aquele que vive jogando sementes do mal, aquele que vive lançando a maldade para acabar o casamento de alguém, para parar alguém, para travar a vida de alguém, para levar alguém à sepultura, essas pessoas não estão com Deus como seus guias. Deus não é guia de pessoas que são mal, porque a Bíblia diz, olha, odeie o mal. Ou seja, não aceite a prática do mal na tua vida. Quem ama a Deus, o texto é claro, vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Não aceite essa prática na tua vida. Compreende? Pois Ele protege a vida dos fiéis, olha só. Alguém pode até se levantar contra a sua vida, mas você tem a proteção de Deus por ter fidelidade a Ele. E tem mais, Ele livra você dos ímpios, dos homens malos. Deus vai te livrar, Deus vai te proteger daquele que é descrente, dando proteção não só a você, mas toda a tua família. Ore comigo. Pai querido e amado, eu creio, eu recebo, eu agradeço. Obrigado, meu Deus, por tudo que tu tens feito na minha vida. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Tu és fiel, misericordioso, Senhor. Vem agora, meu Deus, fazer um milagre na minha vida, na vida dessa pessoa que está na fé comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu peço agora, Senhor, derrama a tua graça, derrama teu poder, usa de misericórdia, Senhor, para cada pessoa que está na fé. Eu te peço, eu te imploro, Deus, no nome que é sobretudo o nome, no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Deus abençoe tua vida poderosamente, para a glória de Deus Pai e para a nossa alegria. Obrigado você por estar comigo, hein? Daqui a pouco, oração forte na campanha que está mudando vidas. Campanha de libertação, quebra de maldição. Aguardo você. Fica na paz e até lá. Amém. 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 Obrigado.